A Polícia Civil do Paraná ampliou os serviços do segundo via fácil do RG. Até então, o cidadão paranaense só podia fazer pela internet a reimpressão simples ou a atualização remota da foto do documento. Agora, qualquer alteração no RG pode ser solicitada online. A novidade vai reduzir as dificuldades com o agendamento e trazer mais facilidade para todo mundo. A ampliação do serviço foi feita em uma parceria com a Celepar. O novo sistema permite que o cidadão que tem a RG do Paraná faça alterações no documento totalmente online. Só há necessidade de comparecer a um posto do Instituto de Identificação para retirar o documento pronto. Todos os dados da certidão do paranaense que já tem uma RG no Paraná, ele pode solicitar agora a atualização da segunda via. Ou seja, aquela pessoa que casou, quer alterar o nome, aquele que se divorciou, também quer alterar o nome. Aquela pessoa que alterou a certidão judicialmente por um erro de nome do pai, do avô, uma data, qualquer dado da certidão. Ela faz a foto dessa certidão, faz a sua foto também pessoal, todas conforme as instruções que estão no site da Polícia Civil. E encaminhando ao Instituto de Identificação, nós fazemos a aprovação dessa conferência de todos esses dados. E respondemos para a pessoa ok, ou pedimos para ela fazer alguma alteração, por exemplo, na qualidade da fotografia, se for o caso. E ela recebe o boleto em casa e só vai buscar o seu RG no posto em que ela indicar próximo a sua residência. Também nós oferecemos ao cidadão alteração da assinatura. Nós temos, por exemplo, jovens que fizeram recentemente, alguns anos atrás, o seu RG, mas mudaram a sua assinatura. Ou há pessoas adultas que, de repente, o cartório passa a não reconhecer aquela forma de assinar, pois a gente acaba mudando com o tempo. Pode fazer essa solicitação simples do RG. Em 2021, a Polícia Civil emitiu 19% mais segundo as vias de RG de forma online do que no ano anterior. Foram mais de 119 mil documentos. O que é importante destacar é que nós estamos vivendo uma revolução a nível de RG. O Paraná, com a segunda via fácil, se tornou um exemplo para o Brasil. Não existia no Brasil um Instituto de Identificação que tivesse pensado na possibilidade de você fazer um pedido remoto do RG. Nós estamos dando ao cidadão paranaense a possibilidade de que ele faça o pedido de casa, utilizando-se de um computador, um tablet ou qualquer celular, smartphone. Então, nós estamos ampliando o serviço. E nós queremos, juntamente com a Celepar, que tem sido uma parceira da Polícia Civil, do Instituto de Identificação, nós queremos, em pouco tempo, fazer com que no Paraná, todos os tipos de RG sejam solicitados pela internet. Fazendo com que o paranaense apenas vá buscar, no posto mais próximo da sua casa, o seu RG. É um pioneirismo que agora, recentemente, é copiado por Brasília. Santa Catarina também estamos copiando. O que é bom tem que ser copiado. E é uma ação que nós fazemos para que o paranaense realmente tenha tranquilidade, conforto, economia e se acesse esses problemas, definitivamente, que são as questões de dificuldade para fazer uma RG no nosso Estado.